Olá a todos, tudo de volta para dar sequência na terceira parte deste tutorial como criar uma introdução, uma vinheta animada em After Effects CS6. Os arquivos que compõem este vídeo eu estou deixando para download abaixo da primeira parte aqui no site fotoembranco.com.br Aqui tem todos os vídeos, também tem vários programas grátis e vários programas para teste como Adobe Photoshop, After Effects, CorelDRAW, Adobe Premiere e outros. Adquira vinheta com o menor preço parcelado até 18 vezes clicando na aba vinheta. Visite também minha página no Youtube fotoembranco tutoriais, se inscreva, avalie o vídeo, deixe seus comentários é muito importante a sua avaliação. Então, visite também minha página que eu estou criando agora de detonados, gin detonados. Então, eu parei aqui na parte onde eu havia feito a animação do texto, aplicado no motion blur e tudo. Agora, eu vou estar mostrando como fazer este movimento aqui nas texturas, no início aqui. Está mostrando, então vou selecionar o objeto nulo, selecionar a letra U, selecionar a câmera, letra P, o U do objeto nulo, porque eu quero me orientar pelas marcações aqui. Aqui, já está feito aqui, então, aqui na câmera eu vou marcar um keyframe no início, vou mover aqui até 1.18, selecionar a óptica da câmera, que é aqui onde fica a câmera. Selecionar a óptica da câmera, selecionar a óptica da câmera, moveu um pouquinho assim, beleza? Observe um detalhe, aqui está menos 909,1, vou mover até aqui mais ou menos, é até entre essas duas marcações de keyframe aqui no objeto nulo, entre essas duas, vou marcar e vou voltar aqui para 0, aqui, 0 aqui, ou, desculpe, aqui é 0. Aqui é menos 909,1. Menos 909,1. É isso aí. Então, aqui, por que eu deixei aqui e voltei? Porque aqui no início está 0, 0, menos 909,1. Gente, aqui é mais, ó. Aqui, nessa posição aqui, é mais, 0, 0. É isso aí, ó, é mais. Por enquanto, é dessa forma aqui. Aí, eu vou mover até mais ou menos em 2,8. 2,8, 2,8. Não, 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 desculpe. Até aqui, mais ou menos aqui, ó. 4 e 13. E vou, vou, esconder com a shift, com a off da câmera selecionada, vou virar aqui, pronto. Vou mover novamente aqui, até, quase chegando nessa outra marcação, vou marcar, novamente, zero e menos 909,1. Que é essa posição aqui. Aqui, aqui, em 6 e 16, vou marcar uma posição aqui, na câmera, sem alterar nada. E vou mover até aqui, na off da da câmera. Vamos ver. Aqui, eu vou fazer o seguinte, nessa marcação aqui, em 4 e 13, na off da câmera, eu vou, mover, para cima, segurando até, opa, chegando no shift, vou mover um pouquinho para cima. Vai ficar um pouquinho, um movimento diferente. Vamos ver? É, é isso aí. Aí vem, isso, deu um movimento diferente, deu um balançado. Então, só recapitulando aqui, para vocês compreenderem, na primeira marcação aqui, da câmera, eu deixei, em zero. Depois, em 1,18 frames. Depois, em 2,8. Depois, em 4 e 13, onde eu alterei agora, um pouquinho para cima. Agora, em 5 e 5. Depois, alterei em 6 e 16. depois, em 7 e 19. Aqui, eu posso matar, aqui, em 8, deixar a goia em 8. Clica na letra N, clique com o botão direito, aqui nessa área, e trincou, toward the value. Vamos deixar, somente, essa área aqui. vou tecar letras, o número zero, aqui do teclado, para carregar a prévia. Então, um pouquinho pesado. Enquanto, carrega aqui, gostaria de falar, o seguinte, aqui no site, é, porque tem muitas pessoas, perguntando, pô, eu não estou achando, o vídeo, o maior problema, por exemplo, eu não posso mostrar, onde está o download, dessa aqui, porque, eu ainda não postei, já que, por motivo, eu estou gravando. Então, supondo, que essa daqui, é a, o vídeo, isso aqui é outro vídeo tutorial, outra introdução de vinheta. Então, aqui eu estou disponibilizando, também, o arquivo de áudio. Aí, você observa, que a palavra aqui, é um link, então, você clicando aqui, vai ser direcionado, por for shared, por exemplo, clicar aqui, vai ser direcionado, aqui, por for shared, para o servidor, onde eu estou, onde eu upei, o arquivo de áudio. Porém, por que de áudio? Porque eu estou falando aqui, isso aqui é de um, de um outro, de outra vinheta, também, de uma outra introdução. Então, esse vídeo tutorial, que eu estou acabando de fazer, vai estar na primeira parte, igual está esse aqui, está vendo? Esse aqui, está na primeira parte, os outros aqui, são três partes, então, abaixo deles, não tem nada, não tem link nenhum. Então, esse que eu estou fazendo agora, vai estar na primeira parte aqui, você clica, e faça o download, valeu? Vamos estar terminando aqui, olha só, foto em branco, agarra digital, foto em branco, e vídeo de tutoriais, beleza. O que está faltando aqui? Está faltando agora, eu, colocar o áudio, e também, como, e também renderizar. Eu vou fazer o seguinte, para diminuir aqui, ou melhor, é isso que eu vou fazer, diminuir o espaço aqui, vou selecionar o objeto nulo, vou selecionar, segurando a tecla shift, vou clicar na última, no BG aqui, no último, olha só, clicar, selecionei todas, vou lá em layer, e transformar em uma pré-composição, lá em layer, clique o pose, mover todos os atributos, atributos para a nova composição, e dar ok. agora, eu vou trazer, o fundo, de áudio, que acompanhou, o fundo aqui, a atribuição sonora para baixo, arrastar para baixo, clicando aqui, para você ver as propriedades, e ver, vou mover um pouquinho, para frente, beleza, só dar uma prévia aqui, beleza, está faltando só, os barulhos de transição, para ficar igual a isso aqui, por exemplo, vamos ver, beleza, então é isso aí, agora, vou aplicar, esses efeitos, esses barulhos de flash, da transição, vou pegar, o arquivo de áudio flash, abrir a propriedade, aqui para mim ver, aqui, o gráfico dele, vou procurar, aqui uma, a transição, como essa aqui, então, vou mover aqui, o áudio, até aproximadamente aqui, vou procurar, a transição, como essa aqui, dar o ctrl D, para duplicar, vou ver até aqui, vou dar uma prévia, para ver, como é que ficou, é isso aí, vamos lá, pronto, para renderizar, para renderizar, mostrar aqui, quem está usando, o Photoshop, o Photoshop, o After Effects, CS3, CS4, por exemplo, para você renderizar, você vem aqui, em Filer, e exportar, aqui, vai encontrar, vários formatos, do Move, do Kingtime, AVI, e em vários outros formatos, quem não usa o CS3, CS4, quem usa o CS5, e o CS6, como é o meu caso, estou usando aqui, você vem aqui, com a composição selecionada, que eu vou gravar, por exemplo, eu quero renderizar, essa aqui, que eu estou fazendo, com a composição selecionada, aqui, vou em Composition, e vou clicar, em Edit, Toe Render Key, vai abrir, essas propriedades, aqui em OutModule, você clica, vai abrir, um box aqui, é, por padrão, já está, AVI, você escolhe, o formato que você quer, se você quiser, AVI, não precisa mudar nada, mas no caso, eu prefiro, renderizar, em, em Move, do Clicktime, vou marcar aqui, aqui, se você tiver, áudio na sua vinheta, você vai clicar, em áudio, e dar OK, aqui, em OutTool, você vai, clicando, vai selecionar, onde você quer, é, salvar o seu arquivo, por exemplo, aqui, você, nomeia, clica, em, nomeia o nome, que você quer, ó, tem branco, vou clicar, em salvar, e agora, vou clicar, em, renderizar, para estar, renderizando, essa vinheta, aí, vai estar, vai estar começando, quando terminar, vai dar um bip, um barulho, pronto, renderizou, a, a sua vinheta, e vai estar, semelhante, a essa daqui, só lembrando, que os arquivos, de áudio, e essas imagens, essas texturas, vou estar disponibilizando, abaixo da primeira parte, desse vídeo, no site, é, no site, fotoembranco.com.br, vai dar, vai estar, abaixo da primeira parte, vai visitar o blog, aqui, e, tem vários vídeos, aqui, todos os vídeos, que eu faço, tem também, vários programas, tem, se você quiser, adquirir vinheta, para o seu canal, do YouTube, e veja também, o Detonado, aqui, clicando no link, visite minha página, no YouTube, tem vários vídeos, eu vou estar, criando mais, novos vídeos, e se inscrevam, avalie aí, e veja também, visite minha página, aqui, no YouTube, do Jim Detonado, do Gameplay, em geral, valeu galera, já já, estou voltando, com novos tutoriais, em After Effects, também, em outros programas, valeu, E aí, Legenda Adriana Zanotto